Em Governador Valadares, duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-259. Aconteceu na madrugada de ontem, no trevo do anel rodoviário do bairro Capim. O condutor do carro caiu na pista e a passageira do veículo reclamava de fortes dores no pescoço. Ela disse aos militares que o namorado dela era quem dirigia. Ao transitar pela rodovia sentido ao bairro e ao aproximarem do acesso à BR-259, o motorista perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central. A porta do veículo abriu e ele foi projetado para fora. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu as vítimas para o hospital municipal. Em consulta realizada no sistema informatizado, foram constatados que o carro não estava devidamente licenciado e o motorista é inabilitado. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran. Obrigado.